Se liga essa sacanagem que a gente fez. A gente fez um teste pra saber se existe algum garoto de programa no Brasil que é capaz de pegar uma véia de 83 anos. Então a gente ligou pra alguns garotos de programa do Rio de Janeiro pra ver se eles aceitavam pegar a esposa do véio Raul. Se liga aí que tá muito engraçado. Os caras querem pegar a véia mesmo. Alô, rapaz. Alô, Robinho? Alô, quem? Não é o rapaz do anúncio de namorar? Eu sei, mas o nome é Richard. Ah, tá aqui escrito Robinho. Eu tô meio cego também, não consigo ver. Me desculpa, tá? Posso falar rapidinho? Posso falar. Rapaz, eu tô aqui de férias no Rio de Janeiro. Eu sou um velho de 87 anos, tá? Eu trouxe minha patroa aqui, dona Lucinha. A gente tá querendo fazer uma baguncinha hoje à noite. Queria ver, achei você aqui o perfil legal, minha mulher achou legal. Que é o seguinte, eu na minha idade não consigo mais madeirar a minha senhora. Vejo o piquito dela, chego até a passar mal. Tá parecendo a tumba do Tutankamon. E aí eu queria terceirizar. Queria ver se você poderia madeirar a minha senhora. Pode, sim. Pode? Você consegue ter uma ereção com uma senhora de 83 anos? Eu sei, sim. Tá bom. Ela é caolha, tá? Não, de boa. Vou pedir pra ela usar o olhinho de vidro dela. Fica coisa mais linda. Tá bom, então. Só que eu sei... É pra que hoje? Vamos à noite. Você vem aqui no nosso hotel. Eu te mando mensagem. E você consegue... Você consegue dar duas, três na veia? Quantas você consegue madeirar? Eu madeiro umas quatro vezes. Umas quatro vezes. Meu Deus do céu. Como é bom ser jovem, né? Eu fui madeirar ela assim... Eu, na primeira... Quatro vezes, mas assim... E ela não quer mais. Se não, se ela querer mais, já mais. Aí vai indo, entendeu? Ela vai querer mais que aquela mulher, quando pega fogo... Meu Deus, parece uma churrasqueira, o piquito dela. Ah, então é melhor isso. Então é melhor. Você tem problema com o piquito cabeludo? Porque a da minha mulher parece um pudor de véio. Pudor véio de pobre. Não? Tá de melhor vida. E tudo bem se eu assistir? Não, se eu não assisti a vontade. Eu vou ficar batendo palma e falando... Vai, Ricardo. Madeira velha pra mim. Tá bom. Que bacana. Você já fez isso, já? Já, já, já sim. Tá tendo bastante corno aí o pessoal que pede pra madeirar a mulher? Ou é uma coisa que eu tô com vergonha de pedir isso? Não, não. Isso aí tem que falar, não. Você tá acostumado já. Já tá acostumado? Então tá bom. Vai, vai. Você é sacudo, que eu tenho medo disso. Não muito não, mas... Não muito. Mas é um ovo bom. Um ovo enxadão. Muito bom. Tá. É, enxadão. Tá, legal. Legal, legal. Que a minha senhora fala, né? Que eu já tô velho e eu já tô bem sacudo. Ela gosta. Então tá bom. Vou apagar o fogo dela, pode deixar. Apaga o fogo dela, que eu não aguento mais, rapaz. Eu tenho que terceirizar o pequito da minha senhora, que eu não aguento mais. A última botada que eu fui dar nela, pra você ter ideia, eu dormi. Eita. Eu chorei ainda quando acordei. Eita. Né? Ah, ainda. Acordei, fui ver o da tena e dormi. Tá bom? Então já eu te passo as informações aí. Quanto que é pra você ficar a noite inteira madeirando, minha senhora? Trezentos. Tá bom. Trezentos e quente. Trezentos dólares? Trezentos e quente. Tá bom. Não. Porque se eu baixar pra se vence e quente, se eu poupar, ela vai ficar. Mas não tá com muito tempo. Tá. Não vou conseguir virar o dia, entendeu? Tá bom. Porque já tem outra folha marcada. Só que eu vou desmarcar ela, vou ficar com muito sorte, entendeu? Tá bom. Não entendi nada, mas é isso. Eu vou fazer o seguinte. Tá, desculpa. Eu vou descer agora aqui no mercadinho. Vou comprar um óleo e rinço em Monange pra passar na véia, pra ela te esperar toda a toda. Tá bom, então. Você tem uma preferência de sabor de Monange? Morango ou uva? Morango. Vai ser morango. Morango. Coisa boa. Vai combinar com o teu morangão. Meu ovudo gostoso. Quem quer o meu ovudo? É. Fala, fala. Sou eu. Ela tá ouvindo aqui. Fala, eu sou o ovudo. Manda um recado pra ela. Eu sou o cachorrão. Eu vou fazer muito amor, mas eu vou te arrepiar todinho. Ai, meu amor, ele é cachorrão. Fala mais. Ela gostou. É isso, cara. Eu te bebi torcinha. Deixa eu te voar nas alturas. Vai, mas você tem uma sua perna a mais. Ai, coisa boa. Vai amar. Coisa boa. Rapaz, eu vou lá que eu me peidei. Valeu, um abraço. Valeu. O cara caiu. Mas esse caiu bonito, cara. 250 pra madeirão, né? Mas que se der 300, ele vai no completo. Aguenta a noite inteira. Olha, esse homem é uma máquina, gente. Cara, sensacional. Olha, ó. Eu vou falar. Ô, que trabalho. Esses malucos. Ó, palmas pro trabalho deles. Não, palmas. Eles são profissionais demais. Topou tudo. Dá like no vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E comenta aqui, Chachá, não gostei desse trote. Muita baixaria. Eu prefiro quanto é menos baixaria. Ou gostei demais, quero outro igual. Boa. Eu prefiro quanto é menos baixaria. Eu prefiro quanto é menos baixaria. Eu prefiro quanto é menos baixaria. Obrigado.